A fascinante construção do eu. Como ter coragem para tomar decisões? Infelizmente, no mundo todo, mesmo nas grandes universidades como Cambridge, Oxford, MIT, Stanford ou mesmo as universidades da Ásia, não ensinam os seus alunos a desenvolver um eu como autor da própria história, como protagonista do teatro da sua mente, como piloto da sua aeronave mental. O eu não é o que as pessoas têm normalmente um conceito, um realizador de tarefas, eu vou, eu fico, eu faço, eu desfaço. O eu é muito mais do que isso. O eu tem papéis relevantes, por exemplo, para proteger a emoção. Você protege a sua emoção ou você compra aquilo que não te pertence? Ofensas, rejeições, crises, olhares atravessados, calúnias. Se você compra aquilo que você não criou, o teu eu não está exercendo um papel de protetor da sua emoção. O eu tem que ser um advogado de defesa também. Ele tem que impugnar tudo aquilo que te controla. Se você desenvolve ideias, ah, eu não tenho capacidade, ou as pessoas não me amam, ou não sou uma pessoa bela ou bela. Se você não tem essa atitude onde o teu eu é um bom advogado de defesa, você se autocondena, se autopune. E há muitas pessoas, há centenas de milhões de seres humanos que são implacáveis consigo mesmo. Tem um eu defeituoso que cobra demais de si, pune demais, mesmo quando erra, falha, ou quando as coisas não funcionam de acordo com o que eles esperam. Portanto, o teu eu tem de ser um protetor da emoção, um advogado de defesa e também tem de se reinventar. Se você é uma pessoa engessada, que é tudo organizado, que as coisas saem exatamente como você planeja, e nós sabemos que há tantas intempéries, tantas variáveis, que muitas vezes comprometem que as coisas ocorram de maneira organizada. Enfim, se você tem um eu muito engessado, você não se reinventa. Porque uma pessoa livre, ela é capaz de abrir o leque da sua mente para dar respostas inteligentes nas situações interessantes. Você foi mal numa prova. Bom, na próxima prova, eu vou estudar todos os dias a matéria dada, na semana seguinte eu vou recapitular cinco minutos, e por duas, três semanas eu vou colocando, recapitulando e colocando as informações em várias áreas do córtex cerebral. E isso faz com que você se reinvente. Alguém te traiu, por exemplo, ou alguém te rejeitou. Bom, se alguém te rejeitou, a tua saúde emocional vale ouro. O resto é lixo. Se você não tem essa consciência crítica, você também não se reinventa. Você acaba vendendo a sua paz por um preço vil. Você negocia o que é inegociável. Portanto, a construção do eu é fundamental para que você tome decisões importantes. E as principais decisões é para que você possa defender a sua psique, proteger a sua mente, se reinventar, empreender e entender que quem vence sem riscos, vence sem glórias, triunfa sem êxito, sem méritos. Portanto, nunca se esqueça. Você pode e deve tomar decisões importantes. Mas, em primeiro lugar, você tem que cuidar do processo de construção do seu eu, para que ele seja líder da sua própria mente, antes de ser líder no teatro social. Legenda Adriana Zanotto